Olá, tudo bem com você? Nesta semana, imagens vindas da Turquia e da Síria têm chocado muitas pessoas e nos lembrado mais uma vez do quão insegura este planeta, do quanto vivemos num mundo instável, um mundo de dor, sofrimento, em que podemos ser surpreendidos a cada momento por uma tragédia causada por seres humanos ou, aspas, natural. Por que coloquei aspas? Porque não é natural. Este mundo não foi criado para sofrer abalos sísmicos, para passar por tragédias climáticas, para enfrentar o drama da fome, das doenças. Não, este mundo não foi feito deste jeito, Deus o criou perfeito, mas infelizmente o pecado trouxe toda essa miséria, essa tragédia e nós precisamos mais do que nunca orar e trabalhar para preparar uma geração a fim de que ela esteja pronta para a volta de Jesus. A solução definitiva para todos os males humanos é a volta de Jesus. Eu fiquei pensando ontem, enquanto vi algumas imagens e me inteirava sobre a tragédia que ocorreu na Turquia e na Síria, neste momento mais de 7 mil mortos, muitos e muitos desaparecidos, milhares de prédios, edificações ruíram, foram abaixo. Realmente um cenário tremendamente desolador. É claro que o mundo todo passa por grandes problemas, nós temos a guerra na Ucrânia que não parece ter ainda algum sinal de conclusão, vidas continuam sendo ceifadas por lá, muitas famílias foram separadas, crianças morreram nesse conflito. Pena que a mídia às vezes acaba esquecendo, deixando passar, se acostumando talvez com essas coisas e deixando de cobrir, mas na verdade a guerra continua e não é o único conflito. Há outros conflitos, talvez de menor proporção no mundo, mas igualmente levando, ceifando vidas. É muito triste e se nós pararmos para pensar, realmente este mundo não é o nosso lar. Não devemos ter nenhuma ilusão com respeito a esse ou aquele cenário, essa ou aquela iniciativa política, porque são apenas paliativos. O reino de Deus, ele vem do alto. Daniel 2 mostra isso, aquela pedra que é cortada, sem mãos humanas e se estabelece como o reino eterno. O reino de Deus vem pelo poder de Deus. Ele vai intervir nas nações, nos rumos do mundo e estabelecer depois seu reino eterno, onde não mais haverá morte, dor, sofrimento, lágrimas, pais perdendo seus filhos e filhos perdendo seus pais. Uma das imagens que partiu meu coração foi a de um pai segurando a mão da filha morta sob os escombros da casa onde moravam ali, ou de um prédio. É uma cena triste demais. É terrível ver crianças passando fome, crianças desnutridas pelo mundo, quando sabemos que não é exatamente a falta de alimento, não é falta de recursos, mas é a péssima distribuição desses recursos. Pessoas, pouquíssimas pessoas têm tanto e tantas pessoas têm tão pouco para viver. Este é um mundo injusto, não é novidade, não é de hoje e infelizmente isso se deve também à maldade no coração humano. Por outro lado, enquanto os holofotes estavam voltados para a tragédia que se abateu ali, com dezenas e dezenas de terremotos ocorrendo na Síria e na Turquia, Síria que é um país também já devastado pela guerra, população sofredora, nós vemos muitas e muitas pessoas nas redes sociais se refestelando com shows, com o pão e circo da vida. Ali eu me refiro especificamente ao show do Grammy, que é mais ou menos como o Oscar da música mundial. O que me chamou atenção também ao acompanhar os noticiários foi uma performance, não sei se eu posso dizer assim, de um cantor chamado Sam Smith. E a música, eu fui pesquisar depois a música que ele cantou nessa performance satânica, assim, porque na verdade parecia um verdadeiro ritual satânico, foi o título da música é Unholy, que seria mais ou menos algo como não sagrado, não santo. Eu vou ler para você aqui uma parte da letra, só para você ter uma ideia de que nem precisaria ter havido ali uma encenação de um ritual satânico, algo parecido, em que o cantor aparece vestido de diabo, com chifres, cercado por mulheres que fazem ali uma coreografia bastante estranha. A letra em si já é diabólica, e diz assim, mamãe, mamãe não sabe que papai está ficando quente na oficina, fazendo algo profano. Sortuda garota sortuda, se casou com um garoto como você. Ele te expulsaria se soubesse, se ela soubesse. Ela te expulsaria se ela soubesse. Sobre toda a M que você me diz que faz. Garoto sujo, sujo, você sabe que todo mundo está falando por aí. Eu os ouço sussurrando sobre os lugares que você esteve. Enfim, nem vale a pena prosseguir aqui, mas a música vai então contar dos casos, né, do fato de o pai visitar prostíbulos e cometer adultério. Eu acho que é mais ou menos isso. Como eu disse, nem vale a pena me deter mais nisso aqui. Mas é esse tipo de conteúdo, né, que é glamorizado nesses espetáculos. Estavam lá cantores que pregam pautas totalmente antibíblicas. Estava lá uma cantora brasileira que é conhecida pela pornografia de suas apresentações e performances. Enfim, estavam lá. E ali, um dos shows exaltando o próprio Satanás. Se você acha que isso é brincadeira, talvez você não tenha noção do conflito que está acontecendo neste mundo há milênios. Forças espirituais disputando a mente humana. Deus, o Espírito Santo, trabalhando pra salvar a humanidade. Anjos de Deus lutando pela salvação dos seres humanos. E, por outro lado, demônios, anjos caídos a serviço de Satanás, tentando também destruir as pessoas, vidas e levá-las à perdição. Paulo diz claramente na Bíblia que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, há um conflito se processando neste momento, exatamente neste momento, atrás das cortinas, nos bastidores da história. Nós não vemos diretamente, mas os efeitos estão aí. Então, enquanto deveríamos estar orando pelas pessoas que sofrem, deveríamos estar de joelhos dobrados, clamando pela misericórdia de Deus e pelo apressamento da volta de Jesus, outros estão brincando com a salvação, outros estão se divertindo com shows que exaltam o diabo, exaltam o inimigo de Deus. Uma cegueira espiritual tomou conta da humanidade. Se você deseja saber mais sobre essa questão do conflito, da luta espiritual que ocorre o tempo todo, em que estamos envolvidos, queiramos ou não, eu quero recomendar para você este livro aqui do irmão Guilherme, Gabriel Guilherme Estevam, Resgatado do Reino das Trevas. Gabriel foi satanista por muitos anos e ele foi resgatado por Jesus. Ele conta neste livro aqui a conversão dele, que é um momento maravilhoso, muito bonito. E como ele esteve lá, neste mundo de trevas satânico, ele, como se diz, tem lugar de fala. Ele pode, e de fato contou muito do que acontece lá. E esse mundo da música, da indústria cultural, como não deveria deixar de ser, está dominado realmente por Satanás. Não estou dizendo que as mídias não possam ser usadas para o bem, e são, muitas vezes. Eu estou usando aqui um canal no YouTube para falar sobre isso, mas o mundo da cultura, da indústria cultural, do entretenimento, é dominado por pessoas profanas, pessoas que não estão preocupadas com religião, com Deus, com salvação. Passa longe deles esse tipo de temática. Elas estão ali reproduzindo aquilo que elas vivem, aquilo que elas conhecem, aquilo que ocupa o tempo delas. Então, ao consumir todo esse conteúdo da indústria cultural, as pessoas estão também trazendo para a vida delas o estilo de vida daqueles que compõem, que gravam, que produzem essas coisas. É um paradoxo tremendo. Mas tudo isso também é sinal de que Jesus volta em breve. Eu quero ler para você aqui alguns textos da Bíblia, em Mateus 24, depois 2 Timóteo capítulo 3. Mateus 24 diz assim, epidemias, pragas, doenças. Tudo isso está acontecendo no nosso tempo. Terremotos acontecem faz tempo, ok, mas a intensidade com que essas coisas vêm acontecendo é praticamente ao mesmo tempo. Eu diria que é o sinal de todas essas coisas. Porque Lucas 21 também diz, né? Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, cada terremoto que ocorre e nos choca, nos entristece profundamente pelas vidas perdidas, é mais um cumprimento profético. É mais um sinal de que este mundo está nos seus últimos dias. E aqui em 2 Timóteo capítulo 3, nós vemos sinais do mundo moral, social. Assim como Jesus falou de sinais de sinais geológicos, do mundo natural, nós vemos aqui então, que se referem aos seres humanos e o seu comportamento. Diz aqui o texto 2 Timóteo 3, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes também, pois entre eles se encontram os que se infiltram nas casas, e assim segue o texto. Depois diz, são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados contra a fé. Fique longe também destes. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo, diz o verso 12, todos que querem piedosamente viver em Cristo serão perseguidos, mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Paulo diz a Timóteo, e diz a você também neste momento, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. E aí vem aquele texto já bem conhecido, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então Paulo conclui esse trecho profético falando que a Bíblia é a solução. E muita gente hoje está, enquanto glamouriza o pecado, vive dessas futilidades, deixa a Bíblia de lado. Ou pior, rebaixa a Bíblia a um livro meramente humano, a uma coleção de histórias hebraicas, a um livro de autoajuda para alguns, ou que contém partes inspiradas e outras nem tanto. O diabo está trabalhando em várias frentes. Enquanto ele causa destruição real, física por um lado, ele causa destruição social, moral, sexual por outro, e destrói, tenta tirar da mente das pessoas, ou afastar delas, o único meio que poderia purificar a mente delas e trazer-lhes alguma esperança nesse mundo tão terrível, que é a Palavra de Deus. Que é a Bíblia sagrada, que são as promessas contidas aqui, e as profecias que, quando estudadas com a mente aberta, enchem o nosso coração de esperança, porque sabemos que em breve tudo isso de ruim terá fim. Estude a Bíblia, ore pelos que sofrem, aqui no Brasil, ao seu redor, se está perto de você, faça alguma coisa para essas pessoas, se envolva na vida daqueles que estão sofrendo, compartilhe o seu tempo, o que você tem com aqueles que estão precisando, apoie agências humanitárias, como a ADRA, por exemplo, ela já está lá, atendendo aqueles que foram vítimas dos terremotos. Louvado seja Deus pelo trabalho da ADRA, essa Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Sempre que há uma catástrofe de tragédia, os nossos valorosos amigos da ADRA estão lá atuando. No mínimo, podemos, então, colaborar, de alguma forma, mensalmente, ali com a ADRA, para que ela esteja sempre bem equipada para atender essas emergências. Repito, se é perto de você, faça alguma coisa, se envolva. Se é longe, ajude de alguma forma essas agências, no mínimo, o que é muito, ore por essas pessoas, se compadeça dessas pessoas, ore, peça a Deus que lhes dê forças, que faça com que elas percebam que há uma esperança além da tragédia. E faça da Bíblia o seu guia, sua bússola, sua luneta para enxergar mais longe com os olhos de Deus. Deus nos ajude a abandonar as futilidades do mundo, a fugir desses conteúdos profanos que só entorpecem a mente e deturpam o coração, a moral, os bons costumes. Deus nos ajude a orar mais pelo mundo, pelas pessoas, pela salvação, a nos envolver na missão, a distribuir esperança, livros, conteúdo que salva, que aponta para Deus e para a Bíblia. Deus nos ajude a tomar mais tempo para coisas que edificam e abandonar aquilo que realmente não leva a nada, que não nos aproxima de Deus. Oremos pelos que sofreram mais essa tragédia lá na Síria e na Turquia. E por extensão, oremos também por todos aqueles que neste momento estão em campos de refugiados fugindo, sofrendo, sendo perseguidos no planeta. Estejamos sempre em oração para as pessoas, por nós mesmos e preparados para a breve volta de Jesus. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.